Música Isso é problema dela Entreguei um palpite Seguro só pra ela Mas ela não joga Isso é problema dela Isso é problema dela Só dela Isso é problema dela Só dela Tô cansado de andar por aí Eu tinha dor que não vai Preocupado Quem tá na jogada O que dá bem Só que nem que eu tô Numa não certa Que ninguém me diz O que sou O que devo fazer O que não fiz E parei um pedaço De bolo só pra ela Mas ela não provar Isso é problema dela Inventei na semana Manda um domingo Só pra ela Sala trabalhar Isso é problema dela Isso é problema dela Só dela Isso é problema dela Só dela Tô cansado de andar por aí Tô cansado de andar por aí Curtindo o que não vai Preocupado em pintar na jogada O que dá fé Só que tem que eu tô Numa não certa Que ninguém me diz O que sou O que devo Vou fazer o que não fiz Comprei roupa Só pra ela Se ela não usar Problema dela Inventei na semana No domingo Só pra ela Se ela for trabalhar Isso é problema dela Isso é problema dela Só dela Só dela Isso é problema dela Só dela Tô cansado de andar por aí Curtindo o que não vai Preocupado em pintar na jogada O que dá fé Só que tem que eu tô Numa tão certa Que ninguém me diz O que sou O que devo Fazer o que não fiz Preparei uma roda de cima Só pra ela Mas se ela não zumbar Isso é problema dela Aloguei uma roda gigante Só pra ela Se ela não rogar Isso é problema dela Isso é problema dela Só dela Isso é problema dela Só dela É coisa nossa Arace de Almeida É coisa nossa Pedro de Lara É coisa nossa E a flor É coisa nossa Mas o que vai, vai Mas o que vai, vem Mas o que vai, vai, vai Mas o que vai, vem O Silvio Santos É coisa nossa É coisa nossa Pedro de Lara É coisa nossa A arace de Almeida A arace de Almeida É coisa nossa Desce o beat É coisa nossa Mas o que vai, vai Mas o que vai, vem Mas o que vai, 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 vai Mas o que vai, vem Mas o que vai lá Mas o que vai, vem, vem, vem Mas o que vai lá Valeu!